Prisada, mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como fazer a instalação e configuração desse cara aqui. É um Multilaser Cosmo AC1200, um roteador com tecnologia Mesh Wi-Fi. É uma tecnologia onde os roteadores se comunicam entre si e aumentam o comprimento de onda, fazendo com que a internet fique uma rede só na casa toda, sem falhas, sem área de sombra. Não é a mesma coisa que colocar um roteador e um repetidor, porque o roteador vai gerar uma área de sombra, onde vai estar fazendo parte de uma rede Wi-Fi do roteador, e quando você chegar perto do fim da zona de cobertura dele, a internet vai ficar muito ruim. Mas o celular ou os notebooks não são inteligentes o suficiente para detectar que no fim da cobertura do teu roteador, a internet fica ruim no roteador, mas vai ficar boa no repetidor. Então ele não troca. Então, enquanto a gente está nessa faixa entre dois roteadores, a internet fica horrível até que a internet caia do roteador principal para ir para o secundário. Mas a tecnologia Mesh não é assim. Não tem essa área de sombra. Eu vou mostrar para vocês como que faz a instalação de dois equipamentos, como faz a instalação de quatro equipamentos. Então, gurizada, fazendo o unboxing aqui, o que vem dentro da caixa, tá? Ele vem o roteadorzinho, vem a fonte, tá? Na realidade vem dois kits desse. Dois roteadores, duas fontes e um cabinho de rede. Tá? O outro roteador está aqui. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Então, a gente vai pegar o roteador, a gente vai botar, instalar ele perto do roteador principal de vocês, ou do modem, vamos supor que vocês contrataram a internet da empresa X. Vai sair um cabo de rede do modem da empresa X, tá? O meu cabo de rede está aqui. Ele sai do meu... Ele vem do meu roteador, que vem de outro andar, e aí o cabo de rede vem aqui. Então vai vir o cabo de rede, e aqui atrás ele tem escrito ali, não sei se vocês conseguem ver, WAN barra LAN, e na porta da direita, LAN. Então ele vai, o cabo vai na porta da esquerda ali, na WAN barra LAN. Tá? E vocês ligam ele na... na energia, cabinho branco. Fizerem a conexão dele, e ele vai ficar com LED verde. Tá? LED verde ali. Ficou com LED verde. Tá pronto pra vocês começarem a... a instalação dele via aplicativo. É um aplicativo que vocês vão baixar da loja, vocês podem configurar pelo celular. Vocês vão baixar da loja, ou da Apple Store, ou da... ou da... da loja do Google, é Play Store, né? A loja do Google. E aí vocês vão botar lá, Multilaser Cosmo. Vão baixar o aplicativozinho, e eu vou mostrar pra vocês como que ele funciona. Então, gurizada, como que a gente vai fazer? Vocês vão entrar no aplicativo, tá? De cara, eu... a minha primeira tela vai ser um pouquinho diferente da de vocês, porque a minha primeira tela eu já tenho algumas redes de clientes, mas eu vou clicar aqui no sinal de mais pra mim... adicionar uma nova rede, tá? Antes disso, é bom a gente ir no Wi-Fi e conectar a rede. Vocês podem ver ali do lado esquerdo superior que tem o ícone do Wi-Fi, vocês podem ver que tá ali, ó, Cosmo E86760, tá? Esse é o meu Cosmo, é o roteador, aquele principal, tá? Então, conectei ele lá, e aí eu venho em Controlar. Aí ele pede aqui, ah, bem-vindo ao Cosmo e tal, configurar. Ó, o Cosmo tá identificando o seu tipo de conexão, ele viu que a minha conexão é dinâmica, próximo, e eu já vou ligando o meu segundo aparelho. Então, ele pede o nome da minha rede, tá? Então, eu vou... Agora eu vou colocar o nome de uma rede. Vou inventar aqui o nome de uma rede. Não, vou mudar aqui. Vou botar aqui... E vou botar uma senha. Ah, é só uma senha pra teste, tá? E aí, ok. Ele vai configurar esse roteador, o principal, e já vai me pedir pra mim configurar o próximo, ou os próximos. E eu já tô com o próximo roteador ligado aqui do meu lado. E agora ele apareceu a mensagem ali embaixo reconectando a sua rede Wi-Fi. Então, agora a gente tem que vir no Wi-Fi, e a gente tem que mandar reconectar já na rede nova. Ele vai... conectar outra rede já já. Vamos ver aqui que ele tem que achar outra rede. Ali, ó. Já achou. Então, aqui. Aí eu vou botar 222233333. Mesma senha, tá? Claro que vocês não vão botar uma senha fácil assim. Eu tô só testando pra vocês verem, tá? Ó, obtendo o endereço IP. Conectado, mas sem internet. Já já vai... vai reconhecer a internet, ó. Já reconheceu a internet, conectado. E agora, a gente volta pra cá. Ó, já conectou o rajab. Tá conectado, beleza. E agora o próximo. Agora eu vou conectar o próximo. Ó, já terminou de fazer a conexão. Viu como é bem fácil. E ali em dispositivos conectados. Eu já cliquei ali em dispositivos conectados. e ele já reconheceu e ele já reconheceu meu primeiro dispositivo ali, ó. Desconhecido. Eu clico nele. E ele já me mostra que tá conectado aqui. E aí o próximo é o desconhecido. Esse desconhecido eu vou configurar ele agora. Ele tá marcando como offline. E eu posso fazer de duas formas, tá? Eu posso simplesmente conectar ele. Ele vai reconhecer o aparelho, né? Ou eu posso vir aqui, ó. Em configurações, aqui embaixo. E botar aqui. Adicionar o Cosmo. Aí eu vou avançando sempre. Até ele me pedir o QR Code. Quando ele me pedir o QR Code, eu miro pro aparelho. Pego o QR Code. E ele vai tentar fazer a conexão. Foi. Tá? Foi. Tá adicionado, tá? Adicionado 2264. Vou adicionar mais um, tá? Deixa eu pegar e tirar o outro da caixa aqui. Ok. Liguei ele na tomada. Agora eu vou adicionar mais um aparelho. Então vem aqui. Configurações. Adicionar Cosmo. Próximo. Próximo. E agora eu vou ler o QR Code. Ó, vou aproveitar e vou mostrar pra vocês aqui, ó. Primeiro. Segundo. O terceiro e o quarto aparelho. Ali as quatro fontes conectadas, tá? Vou aproveitar aqui o QR Code pra mostrar pra vocês. Então agora ele já tá piscando. Já posso... Quero adicionar os quatro. Quero deixar os quatro conectados. Já tô com luz verde em três. Quero mais um. Quero colocar quatro equipamentos. A gente pode colocar quantos equipamentos quiser, tá? A gente só vai adicionando eles pelo QR Code. Se ele não lê o QR Code de cima, a gente tenta o de baixo e vai tentando até dar certo. Ó. Tô com os quatro equipamentos conectados, tá? Ó. Os quatro equipamentos conectados, tá? Agora eu vou filmar pra vocês como que ficou. Aqui, ó. Fiz improvisado aqui pra vocês verem, tá? Meu equipamento principal aqui. Cabo de rede chegando. Ligou meu gate aí, que é meu equipamento principal. Vocês vão ver a internet de vocês. Vocês vão pegar um cabo de rede, conectar no equipamento de vocês. E vão conectar em qualquer um deles. Não tem... Vocês escolhem o equipamento que vocês quiserem conectar, tá? Eu tenho três caixas aqui, que eu vou instalar agora num cliente. Eu vou instalar dois deles, que vão ser quatro. E esse outro aqui eu vou instalar num outro cliente, tá? Então aqui, ó. A gente tem esses equipamentos aqui. Eu comecei com o primeiro, tá? Esse foi o primeiro pack. E esse aqui foi o segundo pack. Então no primeiro pack eu instalei o principal. E aí depois eu fui adicionando. Coloquei o segundo, fui lá em configurações. Mandei adicionar Cosmo. Li o QR Code que tá aqui embaixo dele, tá? Às vezes se ele não lê esse de cima, ele vai ler o de baixo, tá? Então tudo vai depender do celular. Meu celular não é muito bom. Então liguei o segundo. Depois que ele adiciona o segundo, ele pede se você quer adicionar o outro ou se concluiu. Então vamos pra adicionar o outro. Aí eu liguei esse Cosmo aqui. Quando ele começou a piscar, eu li o QR Code. Deu. Vamos pra adicionar o outro. Aí peguei esse aqui. Quando começou a piscar o LED verde, li o QR Code aqui embaixo. Pronto. Os quatro adicionados, concluído. Todos eles estão ligados ali. E agora? Adianta os quatro ficarem assim? Não, claro que não adianta. Então a gente vai deixar um aqui e vou desligar os outros três. Vou desligar os outros três. Mas eles já estão configurados. Um pareando com o outro. Os quatro estão pareados entre si. Como vocês puderam ver ali na foto. Então o que eu vou fazer? Desligo os três outros. Deixo só o principal. E vou espalhando pela casa. Porque a minha casa tem três andares. Por exemplo, lá no cliente. Lá ele também tem três andares. Então o que eu vou fazer? Um desses aqui vai ficar no andar do meio. Onde tem o roteador dele. Esse aqui eu vou colocar no andar de baixo. No térreo, onde ele tem uma academia. E esse aqui eu vou colocar no segundo andar. No quarto principal, que é o quarto do casal. E esse aqui eu vou colocar na sala de jogos que eles têm. Então esses aqui vão ficar no terceiro andar. Esse aqui que é o principal vai ficar no segundo. E esse no primeiro. Então este aqui vai mandar para esses dois caras. E este aqui vai mandar para o andar de baixo para esse cara. Então eu vou ter um cobrindo o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar. Está bom, gurizada? Funcionando perfeitamente. Espero que vocês tenham gostado. Está bom? Até vou fazer aqui um... Depois, a próxima vez eu faço um speed test para vocês verem como ele funciona bem. Aqui na minha casa ele funcionou... Eu consegui mandar 50 MB com esses aparelhos. 50 MB no Wi-Fi. Estando bem longe, né? 50 MB no Wi-Fi. Não no cabo. No cabo ele vai mandar 100% da velocidade. Porque ele é um equipamento de gigabit. Está bom? Um grande abraço. Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. E aí E aí E aí